A crise no casamento não significa o fim, mas uma chance de consertar os erros e reviver o amor que os uniu lá no começo. Não jogue o casamento fora, mande embora tudo o que afasta vocês e os impede de viver esse amor. A gente ainda se ama, eu sei. Eu vou lutar com tudo o que posso para superarmos essa crise e reconstruirmos nosso relacionamento. Não somos exceção, meu amor. Nosso casamento também teria altos e baixos, mas sei que vamos superá-los em nome do nosso amor. Todo casamento encontrará uma crise. Os mais fortes saem dela mais unidos e prontos para anos de felicidade. Eu sei que vamos atravessar esse momento e resgatar o amor que sempre esteve entre nós. Eu amo você e somos capazes de vencer essa dificuldade, meu amor. Nosso casamento não vai acabar, eu sei disso. Já foram tantos anos e tantos desafios. Confio em nós e na nossa capacidade de superar mais esse, meu amor. Sairemos mais fortes e mais unidos. É preciso que um casal também seja amigo, acolha o outro com seus defeitos e qualidades para que o casamento seja longo e feliz. Escolhemos nos amar nos momentos bons e ruins. Vamos superar essa crise em nome desse amor e sairemos dessa reafirmando diariamente o sim que dissemos no altar. Não é porque não há amor que as crises acontecem, mas porque o relacionamento se desgasta e precisa ser renovado. A rotina destrói os casamentos porque tira a emoção de estar ao lado do amor da nossa vida. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que a raiva guie suas decisões. Deixe esse lugar para o amor que sente pelo seu parceiro. Um casamento feliz é aquele que o casal decide respeitar e apoiar o outro nas suas escolhas. A vida não é constante, por isso, existem as crises. O importante é reinventar o amor e superá-las. É o amor que cicatriza os corações e ajuda os casais a superarem os momentos de crise. O grande desafio dos casais é não deixar que as crises destruam tudo o que foi construído ao longo dos anos. Casais discutem, isso é normal, mas não é normal ofender e diminuir a pessoa com quem nos casamos. O respeito é fundamental nas relações. Uma briga não é motivo de separação, mas é uma forma de avaliar o que podemos mudar para fazer o outro mais feliz. Não existe casal perfeito, existe casal que supera as dificuldades com amor e muito respeito. Para superar os conflitos, é preciso resgatar os motivos que os uniram e fizeram a paixão brotar nos corações. Todos sabemos que casamento é difícil, mas nosso papel é lutar para que as dificuldades não atrapalhem o relacionamento e o amor. Podemos não viver um romance de filme, mas sei que somos fortes para superar as crises e resgatar a nossa paixão. Escolhi me casar com você e te amar para sempre. Sabia das dificuldades e estarei pronto para lutar pelo nosso casamento e vencer os obstáculos. Casamento é a união de pessoas imperfeitas que, com a graça de Deus, superam as adversidades e fazem o amor prevalecer. O casamento não é uma linha reta fácil de encontrar a saída. Ele é cheio de caminhos tortos e é preciso muito amor para superar as crises. Às vezes, a separação parece a solução mais fácil, mas nem sempre a melhor. Principalmente, quando o amor ainda existe. Enquanto houver um pouco de amor, ainda vale a pena lutar pelo resgate e reconciliação do casamento. Durante as crises, atenha-se ao passado, ao amor do começo, aos sentimentos dos primeiros anos e tente resolver os problemas com isso em mente. Busque preservar a essência de vocês durante as adversidades. Assim, vocês não se perderam e encontrarão o amor. A amizade e a parceria ajudam os casais a superarem todas as crises que aparecem no caminho. Caminhar de mãos dadas é não soltar nunca nem quando as crises aparecem e tentam separá-los. É o diálogo e o respeito que armam os casais contra qualquer crise. Não é falta de amor, mas falta de amizade que faz casamentos infelizes. Todo casamento passa por crises. O grande desafio está em superá-las em prol da família e do amor que os uniu. Um pequeno segredo de longevidade no casamento, namorar todos os dias. O namoro é a fonte de energia para um casamento eterno. Em um casamento, é necessário a tolerância com o outro que também erra, que também sente, e que também está nesse processo de compreender o que é uma relação a dois. Todo casal passa por crises, todo casamento tem seu momento de luto, mas é preciso lembrar os sentimentos que o fizeram escolher ficar juntos.